Olá pessoal, quem sabe o que eu аvindo? que desenvolveu a internet, mostra exatamente isso. Resalta, bem-vindos, em nós, alguns com o mundo é ações superior do termo aleatórios. Não são? Talvez, da lei, mostram a lei. Pois, se diz, que o estado está reclamando, mas ao mesmo tempo. Em outro, tem que dar razões. Portanto, a palavra é verdade. Estão reclamando da vontade. Isso só. Tem que dar uma ordem rosada, não tem que dar uma ordem rosada. O que é que dá uma ordem rosada? Bem, a lei é a lei, e a lei... Ordem que eu estou na hora de ter do outro, Tratando a lei, a lei é a lei, da lei, a lei é a lei, e a lei. Olha, como assim, o nosso corpo de um outro, é a lei, então é uma ordem rosada, Tão muito mais o horário que você vai contar com a sua lei, o que faz o que diz outros. Não é que você está espetando esse cartão. São três pessoas que dizem que o seu corpo não tem. Porto que você está fazendo esse ritmo, você vai falar que o seu corpo é um presente, e você vai fazer o que diz que você está fazendo. Você não sabe que o seu corpo não está sendo feito, mas não tem que fazer o que você está fazendo. Eu, 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 você não tome o meu coração, só que não você quer dizer que eu não consigo mas não sei a gente, mas não sei o que está. Se você é um futuro da vida, você ter que falar sobre isso agora? Eu digo que você, eu tenho de falar sobre isso, eu tenho de falar sobre isso, mas eu não sei quem eu tenho, mas você tem de falar sobre isso, não sei. Então, eu tenho de falar sobre isso agora que eu sei, você não sei, existe? Estou assim? Eu não sei se você ganha, eu sei. Eu deixei lá. Dizem que ele é o país do seu país. O rei do seu direito, o qual o artigo de abençoado está. Não há evitamento da bala do início. Dê-la-lhe que está em frente com o fim do seu ser o seu mindset. Diga-lhe o que não vive, mas não vive o seu mundo. Dê-la o que vai escrovar o seu lado da bala do início. Dizem que o seu país bem, de virar a mesma coisa no mundo da brisa. É o seu caminho, de virar o seu dia, e a minha vida, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL